O DJ, solta aquela que tem um solinho Aquela que gera com toquezinho Eu quero ver geral nessa disputa Vem no toque do sino com a bunda Vem no toque do sino com a bunda É que a bunda dessa mina bate que bate que bate A bunda dessa menina arrasta, arrasta É que a bunda dessa mina bate que bate que bate A bunda dessa menina arrasta, arrasta No quicado ela sobe, no quicado ela desce No quicado ela sobe, no quicado ela desce No quicado ela sobe, no quicado ela desce No quicado ela sobe O DJ, solta aquela que tem um solinho Aquela que gera com toquezinho Eu quero ver geral nessa disputa Vem no toque do sino com a bunda Vem no toque do sino com a bunda Vem no toque do sino com a bunda É que a bunda dessa mina bate que bate que bate A bunda dessa menina arrasta, arrasta É que a bunda dessa mina bate que bate que bate A bunda dessa menina arrasta, arrasta No quicado ela sobe, no quicado ela desce No quicado ela desce No quicado ela sobe, no quicado ela desce No quicado ela sobe